MÚSICA Já tá, já tá, já fez sua reza, já... Tá vendo aí? O pessoal já sabe como é que é o negócio, sabe? Eu acabei de comer. Tem que fazer, né? Já vou treinar a perna, se você tem ideia. Ah, a perna? Se quiser ajuda, eu vou lá. Ele acabou de almoçar, hein? Deve ter parou o balde. Vai ser legal. Não, vou pegar, vou pegar. Vai ter na minha velha aqui, ó. Como foi? Que boa. Parece que eu tô bem, cara. E aí, meninada, tudo bom? Maga Pantera. Deseja boa sorte pra ele, que é perna hoje. Boa sorte não, sorte é pra quem não busca atrás. Vai e faça o trabalho. Aí, ó. Você viu? Motivação, hein? Eu entrei lá, foi ali uma motivação ali, outra ali, outra aqui. Aí chega o Batata. Ele é querido sim. Vocês vão ver muita coisa desse menino aqui ainda, viu? Aguarde, aguarde. E o mestre já sumiu, né? E o mestre já sumiu, né? Ele tá aprontando já, né? Ele tá aprontando já, né? Eita, mano. Essa... Vai ser essa do começo, né? Sei, homem. Hoje é lag day. Com Pantera. Vamos? Quanto tempo tem que a gente fez um lag day? Que o pessoal viu? Tem um... Foi uma das primeiras, eu acho. Primeiro lag day, não foi? Eu acho que foi o primeiro. Então, vamos ver se ele já tá aguentando... Ah, ele já tá aguentando mais. Nem preciso ver. Ele já tá aguentando mais. No último vídeo ele pegou 550 no lag, hein? Mas não, agora... Ó! Tá aguentando. Aqui o tênis, prepararam aqui. Pode começar? É. Vamos aquecer? A famosa série de reconhecimento? É! Reconhecimento. Tem isso, mano. Ah, meu Deus. GG, ó. O pé dele é GG. Ó. Aqui tem de tudo. Vamos. Pessoas do canal, vocês já viram a evolução do Pantera? Eu acho... Eu acho que eu posso falar. Eu já vi, né? Eu vi esses... Quase dois meses, estamos juntos, né? 42 dias. Melhorou muito. Se adaptou já no meu treino, no meu estilo de treino. Um pouquinho de carinho. Sofreu um pouquinho no começo. Tá sofrendo até hoje, né? Mas... O... Isso foi mais ainda. É. Porque sempre... Sempre vou puxar. Nunca vai ser... Quanto você acha, você se adaptou, você... Vou puxar mais, né? Porque esse é o... O trabalho, né? Mais leve. Puxar mais. Toma esse ali, ó. Três. Duas. Toma. Ótimo. Agora começou, começou, começou. Reconheceu. Reconheceu. Você vê que foi bem devagar, né? Se foi devagar, você tava de boa. Aí depois... Deu aquele boom. Foi aí que reconheceu o músculo. A extensora é o único exercício onde você pega especificamente o quadríceps. Sem ajuda de femoral, sem ajuda de glúteos. Na extensora só entra o quadríceps mesmo, tá? Então eu sempre começo com a extensora e já acabo com a musculatura. Vai estar enchendo de sangue. Você já sai da cadeira extensora parecendo que já foi o treino do dia. Vai. 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 Vamos matar. Vai. 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 Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu não sou chorão. Não. Não. Cada um sente a dor de um jeito. E se colocar o peso, eu vou olhar. Isso é boa. Eu vou olhar. Eu posso não aguentar. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou tentar. Beleza. Ele faz isso. Tá marcado, hein? Ele nunca desistiu. Nenhum treino, nenhum treino. Eu sei que é um sonho que eu tenho que alcançar. Por quê? Vamos? É o peso que ajuda você a chegar no seu sonho. Segura isso. Um. 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 Ah, ok. Nossa, dói, irmão. Na moral. Dói, 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 véi, mano. Vem sem. Vamos, Étine, vamos fazer mais uma do meu jeito. Vai, senta aqui. No seu jeito? Aham. Tato é encosto. Bertão é encosto. Controlado? Isso, lógico. Vem pra frente. Vamos. Acabou não? Acabou não? Vamos. Vai, vai. Quatro, quatro, vamos. Vai, vai, três, quatro, duas, vamos. Vai, vai. Uma. Vai. Agora levanta aí. Vou te falar uma coisa. Isso foi um exercício que você fez. Uma série. Uma série. Uma série. Agora são seis exercícios. Nessa pregada aí, nesse pique direto. Aí os caras ficam... Eu recebo crítica. Muita, muita crítica. Não, não. A galera não faz ideia. Porque os caras chegam no lag e socam 700 quilos. E aí, quanto era, fica chorando. Se fosse eu, eu pego 700 no rack. Se fosse eu, eu ia até o final. Não vai. Eu fiz um treino com a Alcione. Que eu agachei com 195 quilos. E foi muito, muito massivo. Sabe quando você sai do treino querendo vomitar? Só que o dia seguinte eu não senti nenhuma dor. Não doeu nada. Aí eu fui treinar com a Fabiana Japinha de BH. E ela botou tipo um terço da carga. Mas ela fazia o que você tava fazendo. Não, é aqui ó. Empina o dedo e joga pra cima. Pega aqui. Eu passei uns três, quatro dias que eu não aguentava com a mão. Ou seja, um terço da carga causou mais dano do que quase 200 quilos. Exato. Então é a forma como você faz, não é a quantidade de peso que você pega. Exato. É tipo isso que eu queria explicar, né? Você falou mais detalhado. Mas Johan, eu vou me dedicar agora numa carreira de atleta mesmo. Sério? Nunca pude tomar as coisas que tinha que tomar e agora eu vou fazer. E a gente vai puxar os treinos. Não. Diz. Done. Ae. Jesus de lá. Ah... Oh... Não sollen postar. A vista até escurece um pouco, né? E ele acabou de comer, mano. Hoje não tem o que fazer. Vai ter um momento no vídeo. Vai ter. Vai ter dois agachamentos, cara. Não ia pra gente fazer um treino junto. Eu vou jogar rampa o chão. Eu vou falar com a Adapto G, hein? Eu vou fechar a treino com o mestre também. Esse vai ser louco. Eu quero ver esse. Vai descontar tudo. E two wins até o final. Eu vou virar atleta nessa porra. Sabe o que eu vou fazer? Tanto atleta que eu já ajudei que não foi até o fim. Eu vou falar agora eu vou no meu até o fim. Pump apertado aqui, tá, mestre? Só na extensora. Isso aí. Eu tô tão dura. A perna tá tão dura. Por isso eu vou começar primeiro a ser mais leve. Pra se acostumar, cara. Ele vai esticar a musculatura, né? A perna tá tão dura. A perna tá tão dura. Duas. Não, não, não. Respira mais cinco, vai! Ah, isso pode falar rapaziada, é sério, pode falar o que quiser. É, é dor gente, é muito dor, dor pra caramba. Tem gente que sente mais dores, tem gente que aguenta mais dores, outras menos. Mestre, e a ladeira que ele sobe pra ir pra casa dele, hein? Eu não vi ainda, é uma ladeira. Fala aí Pantera, a ladeira que você sobe depois do treino. É, acho que demora agora, depois do treino de perna, acho que vai demorar uns 45 minutos pra subir a ladeira. E ele mora a 700 metros daqui, hein? Vai sim, aqui. A ladeira não deixa, eu vou. Vai! 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 Cinco, vamos! Vamos! Vem! 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 Vai, duas! Vem! 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 Vamos, coloca a flecha e vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hey. Não, não, não. Damaged my teeth, I got a lot of shine. Running up the numbers, that's a lot of grind. Trying to take it from me, must be out your mind. Or I'm being tired. Lot of shine. Smokey in the air, that's a lot of... Ah, tá jogando pra fora. Muito amor. Peraí, deixa eu pegar só o rolo. Peraí, deixa eu pegar só o rolo. Vamos lá. Vamos. Vamos! Foi fofa. Mais que deixe de sóbi. Vai. Vai. Extensão. Extensão. Cinco. Vamos. Três. Duas. Ótimo. Por que que esse lixo tá aqui? Ele colocou. Meu Deus. Nossa, olha a cara de campeão. É sempre assim, ó. Top. Se o cara tiver dando risada no treino, eu tô treinando. Tá errado, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Eu ia falar que eu tenho dó, mas eu não tenho dó não. Isso aqui é guerreiro, mano. Isso aqui é... É... Forjado no aço. Fogo quente aqui. Vai dar um trampo aí. Vai dar um trampo aí. Look. Tá chegando? Tá chegando? Tá vindo agora Chama o Hugo Com ele já Fazendo um gorrada e... Morto Vai Vai Vá 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 Ok. É pra mim. Vamos! Vai! 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 Tá leve! Tá leve! Sim, encovado! Vamos! 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 Mais uma vez, mano! Vamos! Borda, bicho! F***! F***! Parece Walking... Parece Walking Dead, mano! P***! Walking Dead! F***! Resultado tá dando, né mestre? F***! 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 Eu não lembro se era assim, eu não lembro, acho que eu não era assim não, eu passava mal, vomitava, mas... Você queria mais? Olha o sorriso dele, de quem? Não, porra, você, já era, você tá esperando mais? Claro, mais uns dois, né? Mais cinco? Poderia, poderia, mas não dá mais. Chegou no limite, né, mestre? Jogou o resto das tripas pra fora. Agora vamos atrás dele, quando ele tá subindo na ladeira, quero ver ele tá subindo na ladeira. Eu ia falar que dava mais uns 10 minutos de escada, mas só dele chegar na casa dele, né? Isso. Acho que mais, viu? É. Aí já é meu cardio, subindo já é meu cardio, porque eu vou demorar pra chegar, né? Mas é isso, né, esse aí foi o vídeo. De novo, mais uma vez, quase jogo o coração pra fora, mas é assim, cara. Mas finalizou, né? O importante é ir até o final. Foi o que eu sempre tento buscar, ir até o final do treino. Não importa se eu deixo, se eu choro, se eu caio no chão, se eu vomito. O importante é chegar no final. Eu vi a última vez que você postou a atualização do seu tape, né? Sim, postei. Tá muito bem, tá muito bem. Melhorei bastante. Digamos que eu melhorei 90% mesmo. Não, melhorou um pouquinho, gente, tá? Melhorei. Não, vou dizer assim, porque foi muito pouco tempo, rapaziada, da atualização. Do dia que eu comecei com o Yoja até hoje, né? Então a evolução foi muito, muito rápida. Temos muito trabalho indo pra frente, entendeu? Então, é com o tempo. Assim vai, assim vai. Esse ano vai ter um shape melhorado, de todos os que eu já melhorei nas últimas atualizações pra trás, né? Isso aí. Então, é isso aí. Muito obrigado, obrigado por esse treino. Porque amanhã tem mais de novo, né? Amanhã tem mais, lógico, todo dia. Todo dia. Todo dia. É todo dia desse pegada, gente, tá? Não é só um treino uma vez por semana. É todo dia essa pegada, né? Você que pensa em ser atleta, ser atleta é isso. Todo dia é isso aqui que vocês viram, tá? Deixa o like, comenta, compartilha. E é isso aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.